Música Queridos irmãos na fé, estamos retomando o tempo comum, este tempo que nós encerramos para a quaresma, tempo que iniciamos logo após o tempo pascal, com a festa da epifania e do batismo de Jesus, até a oitava semana depois, nós vivenciamos a quaresma, o tempo pascal, que encerramos neste domingo, na linda solenidade de Pentecostes. E agora retomamos, a nona semana do tempo comum. O evangelho que já aponta Jesus sendo tomado numa cilada, mas um Jesus que não se encanta com as aparências. Jesus vai mais a fundo na vida humana. E aquilo que nós precisamos fazer aqui, neste mundo, que o façamos bem feito. Dá-lhe a César o que é de César, mas nunca deixemos de dar a Deus o que é de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos cidadãos do céu. E precisamos sempre ter o nosso coração, a nossa vida voltados para o céu. Uma ótima semana. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.